Colapso, colapso, colapso Na Twitch, não tem mais live Aqui no Youtube, infelizmente Por conta do próprio Youtube Então, segue lá, curte o vídeo Se inscreve no canal, porque as lives Estão bem maneiras, grande abraço A todos, fui Não posso Talismã também Foda-se Pô, eu tô com esse cabo escroto aqui Há muito tempo, né É, porque os outros só dão merda Então, vamos aprimorar o cabo do machado Mas se eu aprimorar, eu perco Porra, perco defesa e ganho sorte Sorte é minha rola, eu devo dar guerra, não preciso de sorte Vender tudo Na live do peitoral do crete Depois eu vendo, depois eu vendo Esses homens, o que sabe sobre eles? Primeiro, não são homens São deuses Bom, semideuses, enfim Vejamos, Thor é o pai deles Mães diferentes, uma história sórdida Baldur é o tio Odin é o vovozinho Ah, eles têm uma irmã também Armas, como eles lutam? Ah, claro O Magnin é forte Muito forte Tem uma espada enorme Reforçada por trovões E o molde Oh Prefiro lamber um rato Do que apertar a mão daquele ceboso A sua massa e escudo São uma imitação barata Do meu trabalho elegante No martelo do pai É melhor ficar longe Mas, nem adianta falar isso pra você Maneiro, né? Vamos lá, Kratos Ué, era lá onde a gente estava, né? Obtenha um pedaço de cinzal Ih, agora vai ter porradaria Vai ter porradaria Contra os irmãos Mogni Lucas Mogni Rápido, bicho Dá pra pegar um pedaço do cinzal E sair antes que alguém perceba Caralho, ô maluco Caralho Renda-se O pai de todos exige Não Ótimo A luta é minha, garoto Vá Ih, caralho Ah, não, Magni O molequinho tem um arco O que a gente faz? Caralho Maneiríssimo, mané Caralho Caralho, os caras fortão, mané Caralho 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 Eita Nem lembra a última vez que tivemos um desafio, chama isso de desafio, um velho. Ai, caralho, errou, Kratos! Não tem dificuldade. É isso, cara? Você quer ir até a vida. Mas, que prazer, você tem mesmo? Não, não tem o que não tem que dizer. Aplausos o que é isso cara não vejo nada atrás de mim garoto por que nos perseguem o que Odin quer a pessoa não sei não me chama assim não acredito que você não mandei calar a boca acalma esse garoto merda ah não pegou o filho e caralho o 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 Abre! Grito! Porra, Lucas! A mamãe não te alimenta bem. Bem é demais. Não amarei. Cala a boca, seu maldito! Atreus! Porra! Porra! Esmeralda! Que pergoloso! A CIDADE NO BRASIL 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 Um material chama congelado Que abriga a fúria do fogo E a calma do gelo Gerado por batalhas poderosas Serve para aprimorar a machada do Leviatã Caralho, maneiríssimo, maluco Maneiríssimo Caralho, maluco É tipo assim, eu jogo essas paradas Caralho, eu lembro do PC Caralho, o PC é uma pica Moleque, pare de espirrar, moleque Esse lugar Parece que é Uma prisão Isso explicaria aquela tranca mágica pesada lá fora Mas não é só isso Eu sinto que Tem alguma coisa esperando a gente aqui embaixo Você tem o dom de falar coisas nefastas, rapaz Que tipo de coisa Não sei direito Algo poderoso Seja o que for, garoto Vamos enfrentar Chegamos até aqui Não é? Sim, pai Caralho, o Creight, ele não tem medo de nada Mano Pô, quando o maluco deu uma cabeçada nele Aquela hora O O O Lucas Mugni Pra mim ele ia quebrar E ele ia se fuder Porque caralho O Creight quebra o baú com a cabeça Quando o maluco deu aquela cabeçada Foi ali que ele perdeu a luta Vocês viram que quem morreu foi ele Foi ali que ele perdeu a luta Suando com revelação Pô, maneiro que a estátua É o gigante, ó É o gigante No mapa Maneiro Corpo de Tanur Relíquia robusta do desafio Vamos embora, moleque Uma valquíria Presa? Ela fez isso mesmo Uma valquíria? Achei que fossem só espíritos Cuidado, rapazes Uma valquíria de verdade Acho que não há oponente mais formidável Ela não ataca Ela percebeu que a gente está aqui? Não Ela é maluca Prove seu valor Derrote A valquíria Não Ah Não Ah Que Pter Eu Sane Ah Pego Ah 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 Desip Ah Ah Merda! Merda! Vai, toma cuidado! Quando quiser! Vai, toma cuidado! Tem que achar uma pedra de cura! Cuidado, vai! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Cuidado por ele! Vai, toma cuidado! Cuidado por ele! Cuidado por ele! Cuidado por ele! Tchau! 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 Fui libertada da minha forma corrompida. Vocês têm em mim a gratidão eterna. Mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Peguem meu elmo, encontrem-nas, libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. Vai botar, ele vai botar, mané. Ih, ela não botou, não. Estilo das valquírias. Parece bem importante. Importante é pouco, rapaz. O que sabe sobre elas? Uma pergunta justa, mas não é fácil de responder. Sei mais que a maioria, mas boa parte da história delas é um mistério. Minha experiência com valquírias acaba com a minha prisão. Você está fugindo da pergunta, cabeça. Como eu disse, cara, é complicado. Não sei por que ou como elas viraram criaturas tão horrendas. Mas se pudermos libertar outras... Você quer enfrentar mais coisas daquelas? O destino das valquírias, rapaz. Não existe esforço mais digno. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é? Gostei de ver. Encantamento lendário. Encantamento lendário. Metal asgardiano. Fragmento de armadura. É encontrado um fragmento de armadura das valquírias. A gente pode ser usado para usar a... Venci. Quem foi que falou para eu desistir e para eu banir? O corvo do DK está aqui? Cadê o corvo do DK? Caralho. Caralho, 51, porra. Colapso. 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 Colapso.